E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é compreender o conceito de amplitude. Então, nós vamos estudar hoje o conceito de amplitude. Você sabia que além das medidas de tendência central, como a média, a moda e a mediana, temos as medidas chamadas medidas de dispersão, como a amplitude? Então, nós falamos já, você já deve ter estudado, medidas de tendência central, que é a média, a moda e a mediana. E agora, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. Nós vamos estudar a amplitude, principalmente. Veja essas informações que eu tenho aqui. Os dados a seguir apresentam as notas de Lucas e de Mariana, na disciplina língua portuguesa. Então, o Lucas teve essas notas aqui e Mariana teve essas notas aqui. Agora, olha que interessante. Calculando a média, a moda e a mediana das notas de cada um, olha o que acontece. A média de Lucas foi 6,5, a mediana foi 6,5 e a moda foi 6,5. E a Mariana? A média foi 6,5, a mediana foi 6,5 e a moda foi 6,5. Mas será que os dois tiveram a mesma aprendizagem, tiraram as mesmas notas, tiveram o mesmo rendimento? O resultado foi o mesmo? Aparentemente, sim. Porque a média, a moda e a mediana deram exatamente o mesmo valor. Mas será que o rendimento foi igual mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Observando esses cálculos, temos a impressão de que as duas séries de dados são muito parecidas, pois a média, a moda e a mediana das notas de Lucas são iguais às de Mariana. Porém, ao olhar os dados de forma mais cuidadosa, verificamos que os dois grupos são diferentes. Por quê? Porque as notas não são iguais. Elas geraram o mesmo resultado. Mas, as notas que cada um obteve ao longo do mês ou do período foram diferentes. Então veja. Opa, pulou uma tela, vamos voltar. Olha só. Para analisar melhor essas notas, vamos considerar a diferença entre a maior e a menor nota de cada um. Então repara o seguinte. O Lucas, ele chegou a tirar 9,5 em uma atividade e 3,5 em outra. Quer dizer o quê? Que a diferença entre 9,5 e 3,5 é 6. Então é uma diferença de 6 pontos entre o menor resultado e o maior resultado. Agora, se você olhar a Mariana, a Mariana, ela teve a maior nota 7,5 e a menor nota foi 5,5. Conclusão. A diferença entre essas notas é 2 pontos. Tá, professor, mas e daí? E daí que você pode considerar o seguinte. O Lucas, ele teve uma evolução maior nas notas do que a Mariana. Embora a média, a moda e a mediana sejam as mesmas, Repare que o Lucas, ele saiu de um 3,5 e foi para um 9,5. Ou seja, a nota dele melhorou muito ao longo do período. Agora, a Mariana não. A Mariana, ela ficou ali entre 5,5 e 7. Não houve muita... 7,5. Não houve muito avanço. Por isso que a amplitude da nota, ou seja, a diferença entre a nota maior e a nota menor, é um valor menor do que o do Lucas. Isso vai me mostrar o quê? Que a Mariana, ela se manteve ali na média. E o Lucas não. Ele teve um progresso de 3,5 para 9,5. Ou então ele teve uma diminuição de 9,5 para 3,5. Isso vai depender muito de como apareceram essas notas ao longo do período. Tá bom? Vamos lá, então? Podemos dizer que quanto menor a amplitude dos dados, mais próximos eles estão da média, da moda e da mediana. Como a amplitude das notas de Lucas é bem maior que a amplitude das notas de Mariana, podemos dizer que as notas de Lucas estão mais espalhadas que as notas de Mariana. Ou seja, as notas de Mariana ficam mais próximas das medidas que encontram. Tá? Continuando. A noção de amplitude agora. A amplitude de uma série de dados é a diferença entre o maior valor e o menor valor observado. Certo? E como ele é uma medida de dispersão, o que vai acontecer? Se a minha amplitude for pequenininha, os dados que eu tenho, eles vão estar muito próximos da média, da moda e da mediana. Agora, se a amplitude for muito grande, por um valor muito alto, os meus dados vão estar mais espalhados. Ou seja, mais distantes da média, da moda e da mediana. Então, veja. Nós temos um exercício. Mas antes da gente fazer esse exercício, eu quero que você anote para mim o conceito de amplitude. Vamos voltar no conceito de amplitude? Tá ali. Quero que você anote para mim rapidinho e a gente já volta. Tchau. 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 No curso de dança de Marina, são seis meninas e quatro meninos, de diferentes idades, que compõem a companhia de dança. Na tabela a seguir, registraram-se as idades dos integrantes desse grupo. Então tem ali, 12, 17, 15, 14, 12, 19 e 9, 11, 14 e 10. Eu quero saber qual é a amplitude desses dados, ou seja, a diferença entre o maior dado e o menor dado. Beleza? Pensa um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Tchau. Tchau, tchau. 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 Então, gente, agora vamos corrigir o exercício. Você tinha lá as idades dos dançarinos, dos bailarinos, e você quer saber qual é a amplitude desse intervalo. Então, a gente tem que visualizar o quê? Quem é o menor valor e quem é o maior valor, e fazer a subtração dos dois. No dado que a gente tem ali, é fácil você visualizar quem é o valor maior e quem é o valor menor. Mas quando você tem muita informação, às vezes você precisa de um outro tipo de organização. Tipo, colocar em ordem crescente, fazer uma tabela, alguma coisa assim. Vamos conferir? Então, olha só. Então, determina a amplitude desses dados. A amplitude é a diferença entre o componente mais velho e o mais novo. O mais velho é quem? O que tem 19 anos. O mais novo é quem? O que tem 9 anos. 19 menos 9, você tem 10 anos de amplitude. Então, essa é a informação referente a esses dados. Ok? Vamos continuando, então. Esse exercício 2, ele tem o enunciado um pouco cumprido. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar copiando essa tela. Aí eu volto para a gente ler esse pedaço e a gente continua anotando o resto depois. Tá bom? Então, vamos lá. Os candidatos KLMNIP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, anote esse pedaço e a gente já volta com a continuação do exercício. E a gente já volta com a continuação do exercício. O nosso exercício continua, né? Então, aqui. Os candidatos KLMNIP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, de olho na tabela. Então, o K teve essas notas, o L também, o M tem a linhazinha com as notas, o N e o P. Certo? Como é que termina o exercício? Vamos lá. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a amplitude das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for menor. Então, não basta ter resultados iguais. Você tem que... Ou o maior resultado possível. Ele tem que ter a maior amplitude também. Certo? Então, qual foi o candidato aprovado? Essas duas últimas telas, você vai anotar, vai resolver o exercício para mim e a gente já volta com a resposta. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que que você descobriu? Vamos ver se o resultado está parecido com o meu? Vamos ver se o resultado está parecido com o meu, se está certinho. Vamos lá, então. Olha só. Qual que é a amplitude do candidato K? A maior nota dele é 34 e a menor é 33. Então, a amplitude vai ser 1. Então, a amplitude vai ser 1. E o candidato L? A maior nota foi 39 e a menor nota foi 32. Qual que foi a amplitude dele? 7. O M, a maior nota foi 36 e a menor nota foi 34. E a amplitude foi 2. O candidato N é 40 e 24, então a amplitude vai ser 16. E o candidato P, a amplitude é 25, porque é 41 menos 16. Vamos voltar uma tela para trás e ver o que que ele está perguntando. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a amplitude das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas for menor. Então, é a menor amplitude. E não a maior, como eu disse antes. A menor amplitude. Qual foi o candidato aprovado? Então, repare o seguinte. O menor amplitude é o do candidato K. Então, foi o candidato K que foi aprovado. Por que ele queria a menor amplitude e não a maior amplitude? A maior amplitude, vamos pegar o candidato P, que teve a maior amplitude. Ele foi muito bem em informática, mas ele foi muito mal em matemática. Por isso que a amplitude deu tão grande. Agora, o candidato K, a média foi muito próxima. A nota dele em matemática, aliás, a nota dele em informática e as outras notas está muito parecida. Então, ele vai bem nas quatro áreas, diferente do candidato P, que foi muito bem em informática, mas foi muito mal em matemática. Por isso essa questão de amplitude. Tá bom? Então, tá o nosso resultado. O candidato K foi aprovado. Beleza? Agora, nós temos o terceiro exercício. É um desafio. Ele saiu no vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesco. Tá? Então, o gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia, e a umidade relativa do ar é baixíssima. Vamos continuando. Tem mais coisa ali. Qual é a amplitude térmica no deserto do Saara nesse dia? Então, eu tenho aqui as informações no gráfico, certo? E daí eu tenho que dizer qual é a amplitude térmica nesse dia. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Se inscreva no canal 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 Então são esses os valores de referência pra nós Tá bom? Pra você resolver um exercício na prática Um exercício de vestibular De uma prova qualquer É esperado que o gráfico seja um pouquinho mais preciso Tá? Em relação a esses valores Como é que eu vou calcular a amplitude então? 55 graus Menos menos 10 Vai dar quanto? Lembra que menos com menos é mais E 55 mais 10 é 65 Então a amplitude é de 65 graus A variação de temperatura é de 65 graus Por quê? A maior atingida foi 55 E a menor foi 10 a menos do que zero Então você tem uma amplitude de 65 graus Beleza? Conseguiu resolver o desafio? É uma questão simples Mas ela requer leitura, atenção E o domínio do conceito de amplitude O que nós vimos hoje? Nós falamos sobre a amplitude Que é a diferença entre o maior dado E o menor dado Em um rol de dados estatísticos Podemos dizer que quanto menor a amplitude Dos dados Mais próximos eles estão Da média, da moda e da mediana Então Deixa o seu caderno em ordem Resolva os exercícios bem direitinho Estude bastante E a gente se encontra numa próxima aula E a gente se encontra numa aula